Legendas por TIAGO ANDERSON Ansiosos pra live de hoje? Bom, passando pra avisar aqui que eu tive que gastar os meus últimos 40 minutos Indo no banco pra fazer uma transferenciazinha Se eu tive que ir no banco, né, pra isso Acho que vocês podem imaginar que a transferência não foi tão pequena assim Vou deixar vocês tentarem adivinhar Quantos zeros será que tem aqui, hein? Quantos zeros? Quer tentar adivinhar? Falendo, hein? Vou deixar no box aqui Qual o valor da transferência e o que eu comprei TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON O PIX tá na conta, mandei o meteoro. Tava um pouco relutante, sabe Pedrão? Conferindo se ia caber mais carro na garagem. Já o terceiro, sabe como é que é né cara? Fui olhar os números também, vi que tava sobrando dinheiro. Aí resolvi mandar mesmo o PIX, mas o mais difícil mesmo foi ter encontrado um tempinho pra poder ir no banco. Mas tá aí na conta. Deixa ele limpinho aí, fazer um favor, um pretinho na roda. Pra ele ficar top. Entra nele mais uma vez, dá uma respirada. Sente aquele cheiro, aquele ar, oxigênio entrando pelos seus pulmões de uma Ferrari. Pela última vez. E me passa a chave. Daqui. Tá ali ó. Passa pra mim. Achei que a gente ia negociar dois mil reais. Ai, deixa aqui. Ô, maravilha. Tá triste? Manda as duas. Isso, muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Você pediu dinheiro emprestado pro professor. Deu adeus. A última entrada no carro. Pode despedir. Devia ter acabado com a gasolina dessa. Ele falou que eu não ia dar conta de fazer o Pix, né? Mas eu resolvi ajudar ele. Tá com o menino agora. Então, as contas tão pesando. Tudo tá ficando caro. Já tô com três carros na garagem agora. Então, não precisava não. Mas fui pra ajudar o amigo aqui. E aí, quem é? Depois de você não pagar aquela parcela. Quando eu dou uma parcela, você não paga. E aí, quem é?